Dá uma assombração essa parada. E o Diário continua achando que é pênalti, o Cruzeirense achando que não é e vai morrer assim. Na hora eu vi, achei pênalti, marquei e depois aquela tumulto… Eles podem questionar várias outras coisas, não esse lance. Porque o que aconteceu nesse jogo… Que doideiro. Com dois assistentes muito experientes também que tiveram decisões polêmicas de dar impedimento que não tinha VAR, né? Dar impedimento que não tinha. Não sei se foi um de cada lado ou só um e tal. Então acabaram que as decisões não foram favoráveis ao Cruzeiro. Isso é fato. Isso é fato. Assim, algumas decisões técnicas, por exemplo, de impedimento mal marcado, não saiu gol nem nada. Mas, pô, poderia ter saído. E o torcedor não aceita isso como um erro de campo, entendeu? Ele acha que tem uma parada, uma conspiração, que não sei o quê e tal. E é o preço que a gente paga quando a gente está envolvido em uma polêmica, mesmo tendo acertado, de ser julgado como desonesto.